Bom dia a todos. Com grande satisfação que o Sindicato dos Engenheiros dá início a este seminário, que é um seminário de formação sindical, organizado e não sem propósito, neste momento que nós estamos passando na conjuntura brasileira. Uma conjuntura de dificuldades e de desafios, sobretudo ao movimento sindical, que, como todos sabem, acompanharam, ontem, na comissão especial lá do Congresso, aprovou a reforma trabalhista, que vai hoje a plenário. Uma reforma que nos preocupa, porque ela embute uma série de questões relevantes, incluindo perdas de direitos dos trabalhadores. E nós, como uma entidade sindical de profissionais, precisamos estar discutindo e acompanhando a evolução e trabalhando para preservar o que a gente conseguir preservar. Então, este seminário foi organizado, na data de hoje, trazendo aqui ao nosso meio, a presença de assessores, a Federação Nacional dos Engenheiros, assessores na área jurídica e na área... na área da ação sindical, para que a gente possa discutir com eles os desdobramentos e os desafios que se colocam ao nosso movimento sindical e, especialmente, ao movimento sindical dos engenheiros. Eu queria, antes de chamar aqui ao palco para a nossa abertura oficial, só comunicar uma alteração que nós estamos fazendo, por sugestão do João Guilherme, para que a gente pudesse dar uma dinamizada melhor, uma alteração na programação que vocês receberam aí. É uma alteração simples, mas que eu acho que poderá até contribuir para dinamizar um pouco aqui o debate e também antecipar, talvez, o final que está previsto para as 17 horas, talvez a gente consiga ajustar isso, sabendo que tem gente do interior, o retorno e os horários de retorno. Então, nós estamos sugerindo, logo após a abertura, nós vamos juntar, trazer o João Guilherme e o Toninho para fazerem juntos a apresentação e a condução das duas palestras previstas. Uma estava prevista para a tarde, no caso do João Guilherme, nós estamos antecipando, então. Nós faríamos isso junto e, com isso, atrasaríamos um pouquinho o horário do almoço, 12h30, e voltaríamos às 14h, já com a desembargadora Ivone Bramatti. Então, ela terá, ela, na parte da tarde, para fazer a abordagem das reformas, trabalhista, terceirização, toda essa discussão mais técnica aqui que envolve a questão do direito. Todos concordam? Podemos fazer assim? Então, com isso, a gente ganha um pouquinho de tempo, talvez, e também de dinâmica. Dito isso, então, eu gostaria de chamar aqui para a abertura do evento, o presidente do Sindicato dos Engenheiros, engenheiro Alexandre Mendes Volman. Presidente do CREA, engenheiro Melvis Barrios Júnior. E o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.